O NOSSO SANTO BATEU O Laiã A gente fica muito feliz porque aqui sempre nós somos muito bem recebidos. Na verdade hoje está invertido, né? Lucas e Giovanni. Mas é Giovanni e Lucas o nome da dupla, né? É, deu uma invertida, mas eu sou o Giovanni. E eu sou o Lucas. É o nome próprio mesmo ou é o nome artístico? O nome próprio. Me conta aí, como é que foi que começou essa parceria? Bom, a gente, há dois anos que a gente já vem fazendo um som já profissional. A gente já está fazendo shows em barzinhos, festas, eventos. E a gente já vem nessa caminhada já também por investimentos. Já junto com o meu pai que sempre está apoiando, a família, os amigos também estão sempre apoiando a gente, graças a Deus. E o pessoal da comunidade Itaúna acolhe a gente de braços abertos, está sempre curtindo o nosso trabalho, está sempre nos acolhendo com carinho aí. Isso que é legal. Você tem 17 anos, não é isso, Lucas? E você é 21, Giovanni. Isso, 21. Lucas, como é que foi que começou a sua paixão pela música? Você viu, inspirou no irmão? Como é que foi? A música já vem de antecedentes, a família mesmo, familiares, meu avô, meus tis, tudo já, de vez em quando, de vez em quando, pequenininho, já vem tocando, violão. Aí acontece que vem a paixão mesmo e vem de sangue também, né? Cresceu ouvindo música sertaneja, né, Giovanni? Já crescemos ouvindo aí os modões da vida, né? A nossa família lá, a gente já vem de um histórico familiar, já o pessoal todo toca, a gente junta a festinha, faz a roda lá, vamos tocar viola, vamos tocar violão e vamos cantar. Aí é muito bacana isso aí. E hoje vocês já vivem da música, não? Ou tem alguma outra atividade paralela? Não, ainda a gente não consegue ainda viver da música hoje, mas a gente já está com alguns planos futuros aí para a gente já engrenar de vez aí, viver disso, viver da música. Quais que são as referências de vocês? A gente sabe que quem canta a música sertaneja, e a gente falou agora de modão, mas geralmente tem um ou outra dupla, um cantor, em que serve de espelho. Quem são os de vocês ou o? Bom, hoje a gente espera muito aí Henrique e Juliano, que são uma dupla sensacional, Jorge e Matheus, já que vem aí de 10 anos de carreira. Então, são compositores bons, são sertanejos bons hoje. E também os mais antigos, a gente espera muito em Di Paulo e Paulino, que é uma dupla que vem, que são gogós de ouro, né, como o povo fala. Foi amor de primavera! Isso aí! É isso aí mesmo, Di Paulo e Paulino. Hoje a gente tem um busca tempo, sempre está colocando música deles nos shows, que eles são muito bacanas. Mas o estilo de vocês é sertanejo universitário, com a pegada romântica? Isso, o sertanejo universitário, com a pegada mais romântica, a gente busca também uma parte para a galera não ficar parada também, a gente dá uma agitada no show e é muito bacana o trabalho. Bom, vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma então? E daqui a pouquinho a gente vai mostrar um trabalho deles, música lançada este ano, não é isso? Isso! A música foi lançada em janeiro, o nome dela é Naturalmente. Se você aí de casa também quiser estar ouvindo lá, é só procurar no YouTube também, tem lá, está lá no YouTube, só procurar Giovanni Lucas Naturalmente e está curtindo o nosso trabalho. Tá certo, mas antes a gente vai ouvir outra, vamos conversar mais um pouquinho e daqui a pouquinho tem a de vocês, combinado? Vamos lá então, só na caixa porque o pessoal está acompanhando e quer ouvir. É afogado no álcool, o som do carro no talo, manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato. Essa eu vou te falar, essa aí no show levanta e faz a turma tomar uma. A galera toma uma depois de ouvir. Tem gente acompanhando ali que está assim... Foi legal, pessoal? Pode aplaudir quem quiser, fica à vontade, está aí. Pessoal de Itaúna participando e a gente observa que o público tem esse carinho com vocês. Hoje, graças a Deus, o pessoal de Itaúna, de toda a região, tem acolhido a gente com braços abertos, tem recebido a gente com carinho, adquirido o trabalho, tem abraçado a gente muito bem. E a gente só tem a agradecer a todo mundo, é o pessoal mesmo. Bom, e agora para todo o Centro-Oeste, que é o mais importante, o nosso trabalho realmente é esse, da oportunidade para os artistas da nossa terra, Giovanni Lux, da cidade de Itaúna. E você pode contratar. Como é que faz para levar Giovanni Lucas na sua cidade, na sua festa? Bom, para levar Giovanni Lucas na sua cidade, na sua festa, é só estar ligando o número 37-9834-1642, que vai aparecer aqui logo embaixo na sua telinha. E dá uma ligada lá, que a gente vai atender com o maior carinho, a gente vai fazer uma festa bacana lá. Tá certo. No Facebook também tem, né? Giovanni Lucas. No Facebook lá, oficial, é só colocar Giovanni Lucas lá, que já tem todo o trabalho lá que a gente coloca lá, a gente sempre vai colocando agenda de shows, divulgações, vídeos, fotos, é muita coisa bacana lá na nossa página também. Tá certo. E para a gente encerrar, que eu acho que é bacana, que é legal, composição própria. É música sua? Música nossa, é música minha. Quem mais compõe? Ou os dois compõem juntos? Não. Com a ajuda, sempre a gente está sentando e participando. Essa, naturalmente, foi eu que escrevi, eu mesmo. Então a gente vai encerrar com, naturalmente, Giovanni Lucas. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela participação aqui na Alterosa Comunidade. Que Deus abençoe na carreira e que vocês continuem levando alegria para Itaúna, mas agora também para toda a região. Amém. Eu quero só agradecer todo o pessoal do programa, todo o pessoal da produção, que recebeu a gente com carinho aqui em Itaúna. Veio até Itaúna para estar acompanhando o nosso trabalho de perto e espero que isso aí venha dar frutos também, que com certeza Deus há de dar uma força aí também. Tá certo. Lucas, obrigado. Obrigado. A moçada tem talento e a gente vai terminar agora ouvindo música própria, naturalmente, para você que está acompanhando o Alterosa Comunidade. Obrigado a todos vocês de Itaúna, viu? Obrigado pela participação. Vamos lá, Giovanni Lucas. Não sei explicar essa magia, é pensando em você, é pensando no amor e eu sinto a melodia. Todos os dias imagino ao seu lado, vivendo intensamente essa relação, sinto que Deus planeja algo maravilhoso, sinto que Deus nos quer em um só coração. Na oração, na oração que um dia... Música Música Legenda Adriana Zanotto